Olá pessoal, meu nome é Joselene e eu sou do blogapaixonada.com.br Bom, primeiro eu quero me desculpar com vocês, porque eu já estou há dois meses e meio sem gravar nenhum vídeo É porque eu estou trabalhando demais, eu estava estudando também E agora eu volto às aulas de novo, então acaba sendo um corre-corre E a gente acaba não tendo um pouquinho de tempo, ainda mais em época de prova Então você tem que estudar bastante Gravar vídeo requer tempo, requer um pouquinho de paciência Porque às vezes você não grava direito e aí tem que deletar, tem que fazer outro E são muitos detalhes, então eu não estava conseguindo gravar os vídeos, tá? Mas eu vou ver se agora eu volto a gravar os vídeos direitinho Bom, hoje eu vou falar de uma caixa que eu recebi, que eu ganhei O que acontece? Eu tenho pouquinhos de batons e eu queria colocar eles em um suporte de acrílico Eu queria arrumá-los em... porque eu coloco todas as maquiagens dentro de uma caixa E eu queria arrumar os batons em locais separados Porque ficava muito misturado e você acaba esquecendo o que você tem e perde a validade Batom é o seguinte, você... a durabilidade deles é... tem um curto tempo, né? Dependendo do batom, depois que você abre, você só pode usar ele durante seis meses Então você acaba estragando e perde o produto Então eu queria arrumá-los pra me estar sempre vendo, né? Tá de olho e eu não tenho tanto assim E eu queria um suporte legal que tivesse a minha vista, né? E aí eu não consegui achar aquele suporte de acrílico pra batom Eu não consegui achar E aí no aniversário eu ganhei essa caixa Que pra mim caiu como uma luva, né? Foi um presente assim... que eu adorei, gostei muito Eu sou apaixonada por caixas, eu sou apaixonada por borboletas E a caixa tem borboletas, né? Ela é decorada com borboletas e eu fiquei muito contente em recebê-la E aí eu arrumei os batons, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz, tá? Essa aqui é as costinhas da caixa, tá? É assim, tá? Eu tirei os batons pra dar pra mostrar ela vazia Porque eu fiquei com preguiça, tá vendo? Ela não vai fechar, olha Ela não vai fechar porque tem batom aqui, então não vai dar pra fechar, tá? Então ela é assim Ela fica assim em cima do borboleta Aqui eu geralmente coloco uma foto minha Só que eu tirei pra poder gravar o vídeo pra vocês Como eu fiz a... ela tem uma divisão, gente Que eu acho que vocês vão conseguir ver Pera uma, ela tem uma divisão aqui E aqui ela tem uma outra caixinha por dentro Não sei se vocês estão vendo Aqui, olha, ela tem uma outra caixinha por dentro Eu tô sem o meu espelho ali de trás Então eu não tô conseguindo ver muito bem Tá? Aí ela tem essa caixinha aqui E essa divisão aqui Como eu arrumei? Eu organizei da seguinte forma Aqui eu coloquei batom líquido Aqui eu coloquei os mais fininhos, né? Que eles acabam se perdendo Aqui eu coloquei os tratamentos também Dlatante, protetor labial Aqui eu coloquei os batons Que a descrição deles tá embaixo Então ficaria muito mais fácil pra mim achar Coloquei eles de cabeça pra baixo Que eu consigo ler bacana Só esses dois aqui Que eles são pontudinhos Então eles não ficam legais de cabeça pra baixo Eles ficam caindo direto E desse lado Tirando esse grós aqui, tá gente? Brilho labial no caso Tem a tampinha transparente Então você consegue ver a cor perfeitamente Então dividir dessa forma Pra mim fica muito mais fácil Pra poder encontrar E agora logo assim Fica mais fácil de eu saber Qual é o batom que eu quero usar E sem contar que fica mais organizado Tá bom? Essa é a minha dica de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica em curtir Clica em gostei Se não é inscrito Se inscreve no canal Se não conhece o nosso blog É www.blogapaixonada.com.br Tá bom, gente? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final Que vocês tenham uma excelente semana Beijos Tchau